E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Harryty e hoje a gente vai finalmente começar o nosso novo modo carreira Lancei a introdução pra vocês aí na terça-feira, o nosso objetivo é chegar na Barclays É disputar pra se tornar um dos gigantes do futebol inglês Só que a gente tem uma jornada longa pelo meio do caminho, afinal de contas a gente tá na quarta divisão inglesa A nossa equipe é o Morecambi, não se assustem, de vez em quando vocês vão ver eu soltar um Mocarembi galera Mas em geral eu já tô soltando o Morecambi com mais costume Não sei de onde é que eu tirei Mocarembi, que eu acabo errando o nome de vez em quando galera Mas vamos lá, como eu tava falando a nossa trajetória ela é longa pessoal E até a gente já teve algumas sugestões pra encurtar um pouco isso A gente já recebeu sugestão pra fazer 3 jogos por episódio Só que eu particularmente, eu prefiro gravar 2 jogos, dá 20 minutinhos por episódio Com exceção do episódio de hoje, óbvio que vai ser um pouco mais longo É o primeiro episódio, a gente tá apresentando como é que vai ser, e tudo mais Mas eu acho que 2 jogos por episódio é tranquilo Até pra não prender vocês aí por meia hora Que daí eu acho que já ia ser sacanagem fazer vocês terem que me aguentar por meia hora falando, narrando Aí também é sacanagem, então acho que vamos ficar com 2 joguinhos Outra sugestão que foi dada foi de, por exemplo, eu não gravar todos os jogos Só que eu já acho que deveria ser ao contrário Pelo menos assim, ó, os jogos importantes eu sempre ia trazer, por exemplo, jogos de Copa Jogos contra os times que estão no topo da tabela ou do meio pra cima Mas eu acho que eu deveria de gravar todos os jogos Mas se vocês acharem interessante essa ideia de eu não mostrar todos Pra gente poder ser mais rápido na nossa escalada até a primeira divisão Eu poderia não postar aqueles jogos, por exemplo, assim, ó Sabe aquele 0x0 chato? Onde não tem muita oportunidade de gol Onde o jogo acaba sendo meio morto Eu acho que esses jogos, daí se for pra cortar, eu cortaria esse Mas eu gravaria todos Aí se não ficar bom, aí eu vou lá e tiro esses jogos Mas isso quem decide são vocês Os comentários, como sempre, estão abertos para sugestão Só que a minha ideia é eu gravar mais jogos, mais vídeos de modo carreira Eu vou ser bem sincero pra vocês, galera Eu até tô pensando em fazer um vídeo pra vocês explicando o que que tá acontecendo no canal Mas eu tô preferindo jogar o modo carreira do que o FIFA Online Porque esse FIFA 16, ele tá realmente complicado E pelo menos jogando contra a máquina Sempre tá jogando com ninguém, tu não te estressa tanto Fica mais tranquilo Ainda assim, às vezes surge um estresse Mas é mais tranquilo do que tu saber que tem alguém do outro lado rindo da besteira Que a merda do jogo fez E aí tu tomou um gol ridículo ou qualquer outra coisa Mas enfim, a minha ideia também é trazer mais vídeos sobre isso pra vocês Até eu tava pensando em colocar vídeo no domingo Não só terça, quinta e sábado Mas também modo carreira no domingo Mas como eu já falei Os comentários estão abertos aí pra sugestão Agora galera, vamos dar uma olhadinha no nosso elenco aqui Eu até já ajustei ele na minha formação A gente tem aí o tiozão O Ellison aberto pela ponta esquerda Eu falei tiozão porque ele tem 36 anos Galera, o Willer é o nosso centroavante David aberto na ponta direita Galera, eu provavelmente vou falar o nome de um monte de jogador errado Mas vocês já estão acostumados com isso O Harold às vezes bate um retardo Ele não sabe falar o nome de um monte de jogador Mas a gente tenta, né? Vamos lá Wilding no meio campo Canyon e Murphy É a última peça aí do meio campo Aqui no setor defensivo a gente tem o Wilson pela lateral esquerda Bayley pela lateral direita Edwards e Doug Dale pela zaga E aí o Roche é o nosso goleiro Na reserva pra nossa copa inicial aí A gente tá com Barthusen Fleming, Bayley, Parrish e Thompson Esse é o nosso time pra primeira copinha E falando em primeira copinha galera Vamos ler as nossas mensagens aqui Rapidão A gente vai participar da Copa Internacional Europeia Era a copa que dava a maior premiação dos torneios de pré-temporada Então eu selecionei ela Vocês vão ver que vai ser muito importante pra gente Essa copa assim que eu mostrar a verba do nosso time pra vocês Então vamos dar uma olhadinha aqui Pensagem da diretoria O nosso objetivo na Copa Nacional é chegar até os 16 avos de final Vai ter a galera que vai rir quando eu falar isso Vai achar que é piada Mas pessoal, vocês viram o nosso elenco A nossa média de over não chega a 60, digamos assim Então imagina se na segunda partida ou na primeira Não, na primeira eu acho que é difícil Mas na segunda partida a gente já pode pegar um time de primeira divisão E aí ó, lascou-se Foi o Morekambi voltando pra casa Ou não, quem sabe eu ganhe Mas mesmo assim é bem difícil Deixa eu apagar essa mensagem aqui Gerente de futebol informando que o mercado tá aberto Isso vocês vão ficar sabendo o que eu vou fazer daqui a pouco Até antes de eu continuar de ler as mensagens Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui galera As nossas finanças A gente tem 500 mil euros pra transferência E 2 mil euros pra salários Então a gente tem pouquíssima grana E eu até vou chamar os nossos olheiros de volta Porque nas primeiras temporadas a gente não vai tentar contratar jogadores galera A gente vai estar trabalhando com a nossa categoria de base Até porque assim ó, se eu for tentar contratar jogador Vai vir aquela desculpinha de que o nosso time ele não disputa Uma liga muito expressiva e tudo mais Então mesmo que a gente tivesse dinheiro que a gente não tem Pra contratar um jogador bom, digamos assim Que ele vai evoluir A gente provavelmente não ia conseguir fechar o contrato com o jogador Porque ele ia achar a liga não expressiva Quando é melhor a gente investir na categoria de base Ter jogadores pra vender quando chegar ali na segunda divisão E aí sim começar a tentar montar um melhor elenco Antes de eu continuar lendo as mensagens galera Só mostrar rapidinho pra vocês aqui também As definições A gente tá jogando com 6 minutos pra cada tempo Nível de dificuldade lendário Velocidade de jogo normal Bola padrão Isso aí tudo normal Mas a gente vai estar tentando jogar aí no lendário Nosso estádio que tá aparecendo aí atrás É East Point Arena É um estádio grande pra um time de quarta divisão Eu sei Só que é o seguinte Nosso objetivo é chegar na primeira divisão E como depois a gente não pode trocar o estádio Eu já peguei um estádio aí com capacidade pra mais de 50 mil torcedores Agora sim vamos terminar de ler aqui as nossas mensagens Eles estão dizendo que a gente precisa de um atacante A gente tem 4 atacantes no nosso clube Não sei porque que a gente precisa Vamos ver aqui Relatório de olheiro pra gente não interessa Apresentação de olheiro Opa prazer Segue teu caminho E o nosso objetivo na liga Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão O nosso maior parâmetro para medir o seu desempenho Será o resultado na liga Nossa expectativa é terminar no meio da tabela Então a expectativa da diretoria É que o time termine a liga no meio da tabela Mas a gente quer subir galera A gente quer o acesso à terceira divisão Porque a gente quer chegar até a Barclays Premier League Agora pessoal O que a gente já vai começar a fazer Já lemos as mensagens Já vimos o nosso elenco Eu sei que esse episódio de hoje vai ficar meio longo Porque eu tô aqui apresentando pra vocês o clube Mostrando o que a gente vai fazer Mas vamos começar a organizar a nossa categoria de base Pessoal Vamos tentar virar uma potência europeia Por ter uma excelente categoria de base E o que eu vou tá fazendo galera A gente tem 500 mil ali de transferência Óbvio que eu não vou contratar os olheiros mais Né Fraquinho aqui De 19 mil Eu vou tentar pegar o que? Olheiro assim ó Com 3 estrelas de experiência E 2 estrelas de avaliação Eu vou tentar contratar os 3 olheiros Desse jeito Também não vou pegar aqui Porque seria muito caro Aqui por exemplo Já acabaria a nossa verba Eu não conseguiria nem criar uma rede De observação Então a gente vai depender Da verba do torneio de pré-temporada Pra conseguir montar a nossa rede Direitinho Vou contratar esse primeiro olheiro aqui pessoal Deixa eu já criar uma rede com ele Falando em rede A gente vai começar buscando jogadores Nos países do top 9 nacionalidades Então a gente vai começar com a Alemanha Que é o primeiro país Vamos criar a nossa primeira rede Torcer pra que venha um bom jogador Já nessa primeira rede Aliás Bom jogador nada Eu vou contratar todo mundo Que seja com potencial 90 a mais Aí eu até criei uma tabelinha aqui Pra analisar como é que vai ficar o jogador E tudo mais Mas isso aí vai ser uso particular meu Só pra eu poder ir fazendo acompanhamento da série Deixa eu ver aqui Aqui a gente não tem nenhum olheiro No padrão do que a gente quer Teria esse aqui de 2 e 2 Mas eu quero com 3 e 2 Então a gente já não vai contratar o segundo olheiro A gente vai avançar aí O nosso calendário Pra ver o que rola Deixa eu só apagar essa mensagem aqui Rapidão Então a gente contratou o primeiro olheiro Já mandamos ele ir pra um país Pra começar a procurar Por bons jogadores E agora a gente vai pro nosso treino galera Antes da gente ir pro treino Deixa eu ver quem é que eu tenho que treinar A gente vai treinar aí os jogadores com menos over A gente tem o Canyon 55 Ele então vai pro treino E a gente tem o Murphy e o Tio Ellison com 58 Mas a gente vai treinar o Murphy né galera O Tio Ellison tá quase se aposentando aí Não tem mais o porquê da gente treinar ele Então agora a gente pega aqui o Canyon Vamos botar ele a treinar Como ele vai ser o nosso volante Ele vai treinar passe pela marcação A questão do ataque dele Vamos botar ele também a treinar bobinho Pra treinar fundamentos defensivos E aí vamos botar ele a fazer o outro bobinho Pra treinar os passes E a visão dele Os passes não Na verdade é só o passe curto né E aí o Murphy vai treinar aqui O passe pela marcação E também o bobinho Pra melhorar o passe curto dele A gente vai precisar tocar bastante a bola Porque o nosso time ele não tem velocidade galera Realmente a gente não pode botar pra correr Aqui nesse moto carreira eu vou tá simulando galera Eu não vou tá fazendo os treinos Porque eu vi que dá quase uma coisa pela outra Demora um pouquinho mais pro jogador chegar no máximo dele Mas ainda assim É muita mão eu ficar ali fazendo os treinos Venho aqui simulo Depois a gente vai ter jogador promissor mesmo Vai ser bem mais tranquilo Feito aí o primeiro treino pessoal Vamos avançar e vamos pro primeiro jogo Pra estreia da nossa Copa Internacional Europeia Copa que vai ser muito importante pra gente Porque como vocês viram A gente contratou um olheiro Criamos uma rede E a gente já nem tem grana pra contratar outro olheiro ali galera A gente tá com 200 mil Então assim ó Mesmo que eu contrate um outro olheiro Até deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui Ah a gente tem como fazer isso aqui ainda ó Ah então a gente ainda tem como ter grana Pra contratar um segundo olheiro Mas a gente não tem como ter grana Acho que pra criar a rede de observação Não acho que até tem Se duvidar a gente tem Vamos deixar aqui em 300 mil Que aí talvez a gente consiga contratar E criar a segunda rede de observação Mas agora galera Vamos pro que importa Que é pro primeiro jogo dessa temporada Vamos lá Aqui tá certinho Vamos dar uma olhadinha aqui nos uniformes É pode ter certeza que eu vou jogar com os uniformes desse jeito Vamos botar aqui o nosso uniforme preto Não Vamos com vermelho E eles vão com verde Ah é óbvio que eu vou com os dois times Com o uniforme Vamos dar uma olhadinha aqui de novo Galera Só pra confirmar pra vocês 6 minutos Lendário Tudo normal Nosso time já tá acertadinho E vamos pra partida E é o Morecam Me vindo a campo Pela primeira vez ao comando Do técnico Heritage Técnico novo Vou aí no cenário do futebol mundial Ele que chega ao clube Tentando apresentar ali A filosofia De criar uma boa categoria de base Pra quem sabe No futuro Tentar fazer com que o Morecambe Saia da quarta divisão E se torne um grande time Do futebol europeu Olha o Wilde Recebeu a bola Ele tem o Ellison na frente O Ellison trouxe a bola pra ponta Jogou atrás de novo com o Murphy O Murphy tem o Miller aberto O Miller dominou Tentou trazer a bola pro meio Tomou um carrinho criminoso ali Ainda tá no chão E o juizão não deu nada Meu Deus Tentaram matar o Miller agora pessoal O MFC vem chegando pela ponta Olha o cruzamento na área Afastou a zaga A bola ainda tá com eles Caraca Tomei um drible de corpo lindo ali Olha a bola na trave Tirou de lá O nosso lateral E olha essa bola lá atrás Pro goleirão Vamos pra cobrança Dessa falta aqui Com o Ellison Galera 37 metros Dá pra bater no gol Com tranquilidade O Ellison foi pro chute E o goleirão Mandou a bola pra fora Pareceu uma falta Mal cobrada E que de fato foi Mas ainda assim O goleirão não conseguiu Matar a bola de primeira Vamos botar essa bola No meio da área Ver o que é que vai rolar Olha lá Feito Fala Morecambi abre o placar Na cobrança de escanteio Nem cheguei a ver Quem é que fez o gol Galera Não tô reconhecendo Quem que é o nosso jogador Foi o Edwards Galera Nosso zagueirão Subiu Foi lá e marcou de cabeça Depois da cobrança de falta Do Ellison ali Cobrou fraquinho O goleiro não conseguiu pegar Deu o escanteio Pra nós E a gente abriu o placar 1x0 Olha o Boêmia chegando Foi pro chute No travessão E olha o cabeceio De reto pra fora No segundo tempo Chegaram muito forte agora Mas eles ainda não Tô marcando aqui em cima Olha o Boêmia chegando Pelo meio Já tá dentro da área Foi pro chute Roche Faz boa defesa Olha o Boêmia chegando A bola aqui na ponta Tem gente na área Pra receber o cruzamento A bola chegou Pra fora Vamos virar essa bola Vamos virar essa bola Lá no David David dominou Botou a bola Pro meio da área E a penalti Olha o domínio Do David Botou pra dentro Da área E ia passando Pelo marcador O marcador Resolveu não deixar Foi direto No corpo dele Sem chances Do juiz Não marcar Essa penalidade E vamos pra cobrança Vamos botar essa bola Lá no canto Miller Lá no cantinho Miller Feito Tá lá Miller Nosso centroavante É o nome dele De pênalti Barkusen Mas o importante É os 3x0 E acabou Mais que o nosso adversário Só que quando a gente Fica com 51 A gente fica com 2 Eu ia passar a batida Agora ia dar uma de malucão Aqui Mas vamos dar uma olhadinha Na nossa precisão Do passe 85% Pra mim é aquela coisa Galera Se a gente conseguir Manter uma precisão Do passe De mais de 80% E uma precisão Na finalização De mais de 60% Digamos assim Eu acho que dá pra ganhar Qualquer jogo Vão avançar E ver como é que tá A situação Lá no nosso clube Vamos dar uma olhadinha Na tabela Então pessoal Pelo que eu tô vendo A gente tá em primeiro lugar Na nossa chave E vamos enfrentar Agora o terceiro colocado Que também perdeu Ali pro Cork City Então é o seguinte Eu acho que se a gente Ganhar esse próximo jogo A gente praticamente Já tá classificado Pra próxima fase Porque a gente fica aí Com 6 pontinhos Aí mesmo que o Bohemian Ganhe Do Cork City Ele vai a 3 também E aí qualquer empatezinho Garante pra nós Depois a classificação Vamos treinar aqui Mais uma vez O Canyon E o Murphy Né galera Vamos botar pra treinar aqui E deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se não tem Um olheiro Pra gente contratar Né galera Olha o Murphy aí Chegou a 59% De over Subiu um pouquinho aí A visão E o passe curto dele Deixa só treinar De carregar as barrinhas Aí deu Acabou Agora vamos dar uma olhadinha Aqui no nosso escritório Pra ver se a gente já tem Um outro olheiro Pra poder contratar Né pessoal A gente tem aqui ainda As mesmas coisas Nem lembro mais O que que tinha aqui antes Eu acho que eram esses mesmos Que tava aqui Se eu não me engano É a cada duas semanas Que troca os olheiros Então realmente eu acho que só Depois que a gente fizer Nossa só daqui muito tempo mesmo Que vai trocar o olheiro Só depois que eu fizer o terceiro jogo ali É que eu acho que vai trocar os olheiros aí Do nosso time Vamos mandar avançar aqui Até o próximo jogo Vamos fazer o segundo jogo aí Do nosso novo modo carreira Vamos com o time cansadão mesmo Não tem problema Vamos pra partida Deixa eu ver aqui Modo alternativo Como sempre Vamos jogar com o uniforme preto Eles tem o uniforme vermelho Ou então o uniforme amarelo Caraca Vamos desse jeito aqui mesmo Não tem problema O time pelo que eu vi Vai ter que ir meio cansado Não vou botar ninguém em reserva Eu quero ir com força total Nessa partida Pra já tentar garantir aí A nossa classificação Miller em velocidade Quase conseguiu passar pela marcação Jogou atrás agora Com o Beller O Beller tem quem lá do outro lado Ele tem o Ellison O Ellison fez bom domínio Trouxe a bola pro meio Olha o Murphy Foi pro chute A zaga quase conseguiu salvar ali O escanteio Eu nem vi se foi o Murphy mesmo Que chutou Eu acho que foi ele Vamos botar essa bola lá fora da área Vamos lá Fora da área aqui Ajeitou de cabeça O Canyon Se perdeu todo Voltou o jogo atrás Agora com o Edwards Do Edwards pro Miller O Miller puxou a tabela Recebeu a bola na frente Foi pro corte Não conseguiu fazer O corte completo Olha o Canyon Trouxe a bola pra perna boa Foi pro chute de fora da área E o Miller pulou a bola Por que Miller? Por que que o Miller pulou a bola, cara? Pode ser o último lance da partida Vamos levantar essa bola na área Mas eu quero ela bem ali no meio da área Eu quero ela bem ali no meio da área Olha a bola levantada De cabeça pra fora E acabou Tá aí, galera Uma partida completamente ruim, digamos assim 0x0 Sem muita coisinha Olha só A gente tem um chute fora deles E o resto só cartão amarelo Pro time adversário Um chute a gol certo Nenhum chute deles Lembra quando eu falei lá no início do episódio de hoje Nosso primeiro episódio, óbvio Que se fosse pra mim cortar jogos Eu cortaria o 0x0 chato Esse seria um exemplo de partida Que eu cortaria, galera Se vocês acharem que vale a pena Eu cortar essas partidas Que sejam 0x0 chato Como vocês viram Eu gravei Eu narrei Eu fiz tudo certinho Eu teria a partida Pra postar pra vocês Só que como foi um jogo chato Digamos assim Afinal de contas Esse 0x0 Eu tô aqui falando Mas eu não faço a menor ideia De quais os lances Que eu coloquei aí na edição Pra vocês Porque realmente foi um jogo Chato, digamos assim Tem um chute a gol certo Então eu realmente não faço ideia Do que eu coloquei pra vocês Aí na edição Mas esse é um exemplo Dos jogos Que eu poderia cortar da série, galera Eu vou fazer eles normal Vou falar o resultado pra vocês Mas eu não faria vocês perder tempo Assistindo esse tipo de jogo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Carreira internacional Isso não nos interessa agora Tá longe de começar a receber Proposta de seleção Agora a gente ficou ali ó Com 4 pontinhos A nossa classificação Ela já não é mais garantida Porque a gente vai jogar Contra o time que tá em primeiro E se o Derry City Ganhar do Bohemian Aí a nossa situação Ela fica um pouco complicada Se a gente perder a partida, né galera Se bem que o nosso saldo de gol Tá bom A gente tem 4 gols aí A frente deles Mesmo que a gente perca Por 1x0 ou 2x0 Eles também teriam que ganhar Por 2x0 Então a situação deles Não tá muito fácil Vamos mandar avançar aqui Rapidão E antes de terminar O episódio de hoje A gente não vai fazer Essa terceira partida Eu quero só ver Se a gente já tem Um novo olheiro lá Vamos tirar aqui E essa partida Que a gente vai com o time reserva Né galera Eu vou terminar de gravar aqui Vou salvar E vou criar a nossa escalação Com o time reserva Antes Deixa eu vir aqui Pra ver se a gente tem já Algum olheiro diferente Temos E temos 2 dessa vez Só que a gente não tem Grana pra contratar 2 E agora Eu vou contratar quem? O norueguês ou o irlandês? Eu vou contratar O irlandês aqui galera Deixa eu pegar ele Deixa eu vir aqui Vamos criar a nossa Rede de observação E agora galera Vamos criar a rede Lá na Argentina Vamos tentar aí Um Messi Quem sabe Quem sabe a gente Pega um Messi A próxima rede Já é no Brasil Quem sabe a gente Acha aí Um Neymar Deixa eu apagar aqui É óbvio que a gente Não vai achar nenhum dos dois Né galera Eu tô brincando com vocês Mas vamos ficando Por aqui hoje galera Eu sei que esse episódio Provavelmente ficou uma bagunça Eu quero só ver Como é que eu vou fazer Pra editar isso aqui Falei bastante lá no início Os jogos não foram lá Aquelas coisas Nossa como foi legal de assistir Aquele primeiro estádio É uma merda De jogar pessoal Aquele estádio Com aquela sombra No meio do gramado É realmente muito ruim De jogar Se alguém já jogou Isso aqui na quarta divisão Já jogou naquele estádio Sabe do que eu tô falando Esse segundo jogo Não foi um jogo bom Como eu falei pra vocês No final Eu não sei O que eu vou colocar De lances Desse segundo jogo Mas o episódio Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham pelo menos Gostado da ideia Não vou dizer nem Do episódio Em si Se vocês gostaram Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação E no crescimento do canal Se você não é meu inscrito Tá aparecendo um botãozinho Do lado direito Da sua tela Pra que você possa Clicar Se inscrever E acompanhar Todo o meu conteúdo Fica aqui o meu Muito obrigado A vocês que assistiram E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau